Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Fernando Netinho, eu sou advogado e estou ocupando a vice-presidência da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Santos. Vim aqui hoje fazer o vídeo de encerramento da Semana do Consumidor e trouxe um tema bem interessante para vocês, mas antes eu quero agradecer a toda a diretoria da OAB Santos, a toda a equipe técnica dessa casa, que muito nos auxiliou nesse projeto. Eu vou falar para vocês sobre a aplicabilidade da relação de consumo aos profissionais liberais. Todo mundo já se perguntou se as normas previstas no CDC, Código de Defesa do Consumidor, se aplicam aos profissionais liberais, como médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, contadores, corretores de imóveis e, por que não, aos advogados. Pois bem, o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, prevê a responsabilidade dos profissionais liberais nas relações de consumo, porém, cria-se uma exceção que é a responsabilidade subjetiva, ou seja, para que o profissional liberal seja responsável numa relação de consumo, é necessária a comprovação da culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Portanto, são casos excepcionais previstos na legislação consumerista. Os profissionais liberais atuam em atividades cuja obrigação é de meio, ou seja, eles não se responsabilizam pelo resultado. Os advogados, por exemplo, não podem e não devem prometer a famosa causa-ganha. Os médicos não podem prometer uma cura de um paciente. São obrigações de meio, que não se garante o resultado. Por isso, a necessidade da comprovação da culpa para que a responsabilidade seja apurada numa relação de consumo. Existem as exceções. No caso do médico, por exemplo, que faz uma cirurgia plástica, ou de um dentista que faz um clareamento. Nesses casos, a responsabilidade é objetiva. O profissional liberal tem que garantir o resultado. Então, aplica-se a regra da responsabilidade objetiva prevista no CDC. Por fim, eu gostaria de destacar que a aplicabilidade das normas previstas no CDC aos profissionais liberais não se restringe somente à questão da responsabilidade subjetiva. Ou seja, é possível, numa apuração de responsabilidade de um profissional liberal, solicitar a inversão do ônus da prova, a propositura da ação no domicílio do autor. Essas normas gerais do CDC também se aplicam numa eventual lead contra um profissional liberal. Então, essas as dicas que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que estejam aproveitando o conteúdo da Comissão de Defesa do Consumidor nessa Semana do Consumidor. E continuem acompanhando, compartilhando os vídeos da UAB Santos, que o conteúdo está muito interessante. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.